Começa hoje a 23ª edição do Festival Tanabata. Ribeirão Pretanos e toda a macro região podem conferir durante esse final de semana no Morro do São Bento um pouco da cultura japonesa. Então vamos até os Campos Elíseos, no Morro do São Bento, conferir de perto com Ana Luísa Marques a abertura desse tradicional festival. Aninha, boa noite. Boa noite, Zanuelo. Boa noite a todos que assistem ao Jornal da Clube. É isso mesmo. A cidade volta a receber o festival depois de não ter sido realizado no ano passado por falta de verba. A abertura oficial acontece daqui a poucos minutos e para contar o que vai ter de bom por aqui hoje eu vou conversar com o presidente da comissão organizadora, o seu Teruel Abe. São mais de 100 atrações hoje. Sim, são mais de 100 atrações entre a parte artística, tanto antiga como a moderna. E também nós esperamos que a população venha nos prestigiar novamente após termos pulado um ano. São quantas pessoas que vocês esperam receber hoje? Hoje, nos três dias, nós esperamos receber 65 mil pessoas. A partir de hoje. E a gastronomia está caprichada, né? Isso. Amanhã começa às 10 horas da manhã. E o que vai ter de bom aí nas apresentações? Nas apresentações nós temos a parte tradicional, que são tambores, dança, e tipo dança parecendo carnaval, dança japonesa. E nós temos o palco jovem, que é tudo mangá, cosplay, a parte moderna do Japão. Tudo focado na comida, na cultura japonesa? Tudo focado na cultura japonesa. Tem a parte de vestuário também, vendas? Sim, nós temos várias tendas de culinária. A culinária está todo mundo preparado para apresentar novidades. Então, a gente espera que Ribeirão e região venham nos prestigiar. Então, para encerrar, faça aí o convite para quem está em casa a comparecer até aqui. A gente espera que não só os de casa, mas como da região venham nos prestigiar nesses três dias de cultura oriental japonesa. Muito obrigada pela sua participação, Teruab. Bom, só relembrando, essa é a vigésima terceira edição do Festival Tanabata, que acontece aqui no Morro de São Bento. A partir de hoje, amanhã, domingo, tem também. Então, você fica convidado para vir até aqui para aproveitar o festival. Eu volto com você, Zanuelo. Ok, Ana, que mostrou hoje, junto com o Sr. Teru, as atrações do Festival Tanabata, que acontece neste final de semana em Ribeirão. Ana, até já.